Vem morena Escuto o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar No coração sereno da toada Bem que Tanta saudade eu já senti Vem morena E jamais foi coisa tão bonita Da vida Nunca vou Me arrepender Morena eu vi comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanta toada eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuto o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar No coração sereno da toada Bem que Tanta saudade eu já senti Morena Mas foi coisa tão bonita Tanta vida Nunca vou Me arrepender Vem morena 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 Saio por essa vida aventureira Tanta toada eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro, alegre cantar Na reta da chegada Pra descansar no coração Serei tatuada Bem querer Tchau